Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no Isso Pode Ajudar, no mais um episódio sobre terapia de dor, intervenções, qualidade de vida, hoje com a doutora Lígia Toledo. Doutora Lígia, muito obrigado por ter vindo, trazer mais informação e qualidade de vida para a população. Obrigada Edivaldo pelo convite, vamos trazer informação de qualidade para o pessoal. Sim, já foram três episódios, com certeza ricos em informação e também com certeza vai trazer muito mais qualidade de vida. Eu quero falar sobre quais são as doenças, dores mais incidentes no país. O que é mais comum lá no consultório? Como eu já falei no episódio anterior, hoje a Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é a nível mundial, descreve que 80% da população mundial vai ter dor crônica em algum momento da vida. E aqui no Brasil, a prevalência maior são nas dores lombares, nas dores cervicais, na coluna dorsal, nos joelhos, ombros, cefaleia. E por último, vem vindo, 2% da população apresenta neuralgia do trigêmeo e neuralgia pós-herpética causada pelo herpes zóster. Então assim, e cerca de 41% das dores são dores lombares, tá? De origem lombar. Isso está correlacionado a um desgaste ou postural? É algo que a pessoa em casa conseguiria tentar diminuir esse nível de dor? É multifatorial, tá, Edivaldo? Pode ser da própria genética do paciente, mas também do trabalho que ele desenvolve, né, sobrepeso, qualidade de vida, se faz atividade física, se alimenta bem. Então assim, é multifatorial. A gente não consegue falar de uma forma precisa, né, qual que é a origem da dor, tá? Principalmente da lombar. Certo. E a dor de cefaleia, doutora Elívia, o que eu vejo dentro das minhas redes de contatos, é que as pessoas procuram muito tratamento, às vezes alternativo, até mesmo... Mas não conseguem uma eficácia com o tratamento de cefaleia. Por quê? Então, Edivaldo, a cefaleia, ela é de difícil diagnóstico, tá? Recentemente eu tive num congresso, até conversei com um grande estudioso de cefaleias, e ele falou, Lígia, a gente ainda não sabe o real motivo das cefaleias, mas a gente tem percebido que o maior motivo hoje das cefaleias vem pelo trabalho, muito tempo em computador, pelo estilo de vida, né, desse paciente, uso de telas, né? Então, a cefaleia hoje, na maioria das vezes, elas vêm associadas a uma dor cervical, tá? Cervical. Isso, dor de origem cervical. Na região cervical, na região de C2, da articulação de C2, tem um nervinho que ele chama tom, que ele vem pra essa região cipital, que vem pra parietal, que vem pra frontal, vem pra fundo de olho. Então, na minha experiência, no meu consultório, eu tenho visto que a maioria dos pacientes que vêm com queixa de cefaleias, elas vêm de origem cervical, tá? Aí, cursa com ela, não salvas, salvas, associada à alimentação, então, assim, tem vários motivos pra que esse paciente tenha cefaleias associados, né? É, porque eu acho que a principal recomendação é pra evitar alguns tipos de alimentos, né? Café, chocolate, açúcar, alimentos multiprocessados, mas são orientações meio... Vagas, né? Ou que qualquer pessoa deveria seguir. Que aí a gente entra na história da medicina do estilo de vida. Sim. Que são alimentos, né, pró-inflamatórios, né? Que são alimentos mais irritativos pro corpo. Então, é... A mudança, talvez, do estilo de vida seja o melhor tratamento, né? Claro, associado às intervenções. Essas dores, essas principais dores citadas, podem estar relacionadas com alguma intolerância alimentar? Nem sempre. Nem sempre. É muito mais de estômago, intestino, que seria causado mais pela parte alimentar. Nem tanto, assim, de cefaleia, tá? Tá. A não ser que sejam, assim, as doenças reumáticas, que sim, a gente sabe que a alimentação nas doenças reumáticas... Que estão associadas. Que estão associadas, sim, à alimentação. Entendi. Tá. Essa neuralgia pós-herpética... Uhum. Que você citou que são apenas 2% da população, mas o que eu vejo não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Você quer falar um pouquinho sobre ela? Sim. Então, a neuralgia pós-herpética, na verdade, ela é pouco diagnosticada no início. Então, quando o paciente começa com as lesões herpéticas, que elas são causadas pelo vírus da catapora, que a gente teve lá na infância, e ele ficou dormindo no corpo, esse longo desse tempo, e aí, depois que a gente envelhece, né, e tem algum estresse, tem alguma queda de imunidade, o vírus do herpes, ele pode se manifestar, né? O vírus da catapora se manifesta em herpes ósse. Sim. Então, a neuralgia pós-herpética, ela é mal conduzida, eu falo. Quando a gente tem um diagnóstico da lesão herpética, já trata a lesão herpética, desde a sua fase inicial, juntamente com a dor, com o tratamento da dor, o desfecho dela, pós a finalização dessa fase ativa da doença, da fase de lesões, a gente diminui muito a chance dessa dor continuar, né, pós as lesões, que é a neuropatia pós-herpética. Então, assim, o diagnóstico precoce, né, de entender essas lesões, o quadro de lesão, né, o diagnóstico mesmo das lesões herpéticas, faz um diferencial totalmente no desfecho da dor do paciente. Alguns procedimentos de intervenção e bloqueio de dor são realizados ou são somente medicamentos via oral? Sim. Quando o tratamento começa logo de início, pouco a gente chega nesses procedimentos de intervencionismo em dor. Geralmente, esses procedimentos de intervencionismo em dor, a gente faz em pacientes que não tiveram sucesso terapêutico medicamentoso. E, em geral, são pacientes que vêm a longo tempo de dor, tipo, 3 anos, 2 anos. Onde mais acomete essa neuralgia, geralmente mesmo, de fato, face e tronco. E é aquela dor que o pessoal reclama que é insuportável, que irradia e uma sensação de agulhadas. Agulhadas. E a risotomia por radiofrequência é sensacional para o tratamento da neurológia pós-herpética. Tem pacientes que chegam pós 6 meses porque é uma dor crônica? Crônica. Sim, sim, sim. Sim, 6 meses, 13 anos, eu tô com um paciente... 13 anos de dor. 13 anos de dor. De uma neuralgia pós-herpética que é face e cervical. Pegou, cometeu toda essa região. Então, é muito tempo de dor. É assustador. É assustador. E é uma dor alucinante. O paciente realmente perde qualidade de vida, parte emocional, vai embora também. É um perfil de paciente, provavelmente, que tentou todas as medicações de oral. Sim, sim. Sim, tentou tudo. Tudo possível, né? Então, ajuda bastante. E na fase aguda, a laser terapia, que é um equipamento também que emite uma onda de laser, que faz uma regeneração celular muito bem aplicado, fica muito bom o resultado, que a gente consegue secar essas lesões herpéticas de uma forma mais rápida, né? E evitar que esse vírus machuque, lese mais ainda esse nervo que foi acometido. Sim. Então, traduzindo aqui pra todo mundo, teve o diagnóstico de herpes, faz o tratamento lá conforme o protocolo que é padrão. E procura um médico especialista em dor. Associado. Associado, isso. Com o infecto. Com o infecto, junto, tá? Em geral, às vezes, chegam pra mim e eu até trato o herpes junto também. Junto também. Sim, junto também. Sim, porque é um protocolo. Sim, é um protocolo, né? Então, eu trato, mas principalmente se acometer o olho, acometer o face, eu peço avaliação do infecto sim e do oftalmo. Tá? Sim, são os primeiros caminhos. Os primeiros caminhos, tá? O tratamento de dor, doutora Lígia, no pós-AVC, né? Que é a doença mais incapacitante do mundo e o paciente reclama, ou a gente percebe na expressão facial, um nível de dor muito alterado. Como que é essa dosagem desse nível de dor que, às vezes, o paciente teve um AVC de grande extensão e ele não consegue verbalizar? Como que é esse equilíbrio? É desafiador, viu, Edvaldo? É desafiador. É ao longo do tempo mesmo. Eu vejo até os residentes me perguntando, mas tá, como que você sabe, né? Porque é subjetivo. Então, que é diferente de quando o cuidador tá em casa, né? O cuidador, ele sabe a hora que vai doer, que vai manusear e tudo mais, e já conhece o paciente no dia a dia. Diferente de um consultório. Sim. Mas os pacientes, assim, pós-AVC, com Alzheimer, com Parkinson, a gente vai muito pela expressão facial. Tá? Não só quando manipula ele, mas fica com uma expressão facial mais fechada, mesmo característica de dor. Sim, até porque são pacientes que vão trazer alguma deformidade e a gente sabe que a deformidade vai doer automaticamente. E aí gera contratura muscular, adstonia muscular e aí é o ciclo, tá? Mas a avaliação no paciente demenciado, no paciente pós-AVC, ela é diferenciada e ela é muito mais visual. Sim. Que com o tempo, a gente vai pegando essa habilidade, né? Vai aprendendo essas características de face, a comunicação não verbal desse paciente com o médico que assiste ele. Sim. A dor na lombar. Lógico que é clássico, acho que quem nunca teve. A top 10. A top 10 e a pessoa acaba procurando, lógico, algum outro profissional ou até mesmo medicamento de farmácia ali, de uso rápido, tem então uma atividade física. Ele está mascarando esta dor ou de fato ela resolveu ali naquele momento ali quando ela... Ela pode até resolver sozinha, tá, Eduardo? O corpo tem esse poder? O corpo tem esse poder, que é a neuromodulação habitual do corpo, né? Que é o nervo, ele sofreu aquele estímulo de dor, né? Só que ele conseguiu se resolver sozinho, não precisou da nossa ajuda externa. E aí, pós três meses, quando ele não consegue se modular sozinho, né? E aí, às vezes, toma um anti-inflamatório, melhora o processo inflamatório daquele local. A doutora é quem fica três meses com dor, pelo amor de Deus. Fica, de novo. Fica. Fica. Muito mais do que três. Eu não aguento um dia. Muito mais do quê? Muito mais do que três meses. Muito mais. Pacientes no meu consultório, pouquíssimo são de queixa de três meses. Jura? Juro, a maioria de um ano pra cima. Como que cultiva, gente? Como que convive? A gente pode cultivar plantas, bichinhos, mas dor não. Não, então. Eu falo que a dor, ela não pode ser mais sua destimação. Não. Você não pode conviver com a dor. Eu odeio essa palavra, falar que você tem que conviver com a dor. Não, você não tem que conviver com a dor. Dor tem tratamento, tá? E tem solução. Tem solução. Infelizmente, ainda é uma especialidade pouco explorada. Infelizmente. Mas é uma especialidade super... De super utilidade, né? Super necessidade. De super essencial. Essencial. Por vários motivos. Por questões posturais, por questões de lesões que a gente, no estilo de vida moderno, a gente acaba lesionando, né? E eu nem culpo, sabe, os médicos pelo desconhecimento. Porque a gente não tem essa especialidade dor na faculdade. O que a gente aprende na faculdade? A gente aprende ser médico. Tratar sintomas. Salvar vidas. Ou, no máximo, aquela tabelinha de nível de dor que vai medicar de acordo com o que tem disponível na unidade. Sim, sim. A dor é muito mais além, tá? E eu acho que essa foi uma das grandes motivações que o doutor Bonica começou em 54, né? Tentar solucionar, né? Essa causa desses soldados de guerra. Pensa o sofrimento. Chegar com uma amputação psicológica alterada. Veio por um trauma horroroso de estar numa guerra, né? Então, assim, eu nem culpo, então, os médicos. E esse trabalho de conhecimento não serve só para os pacientes. Serve para os profissionais médicos também. Sim, e da equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar. Um paciente num nível de dor moderado, ou quase nulo, ou ausente, ele vai desenvolver muito melhor na terapia ocupacional, na terapia, com o fisioterapeuta, com os cuidados, com o cuidador em casa, com a enfermagem, enfim. Sim, sim. Fica muito mais harmônico o ambiente. Sim, sim, sim. E quando a gente pega ela logo no início, né, trata ela de forma adequada desde o início, o desfecho é muito melhor. Você não vai chegar a ficar dois anos com dor, entendeu? E tem muita... E é do brasileiro também isso. Ah, protelo. Ah, hoje eu tô com uma dorzinha. É cultural, então. É cultural também, tá? É do brasileiro isso também. Ah, tô com uma dorzinha. Ah, mas não é nada. Ah, mas não é nada. Nisso se passaram 90 dias. 90 dias, um ano, e procuro, às vezes, assistência que não foi adequada, tá? Então, assim, não... Acho que são uma soma de várias pessoas que necessitam de orientação. De orientação e de conhecimento. De conhecimento. As consequências físicas, emocionais dos quadros que não são manejados de forma adequada, que não foram tratados, né? Como abordar isso lá no consultório? Como que você aborda esse assunto? Às vezes, tocando em feridas emocionais ali, falando pra pessoa que, aí, às vezes, ela não teve um... Não só conhecimento, né, doutora Lígia? Sim. Tá muito mais profundo. É falta de amor próprio. Sim. É uma condição estrutural familiar. Às vezes, a pessoa até tem um recurso financeiro. Como que essa conversa... Muitas vezes, é um desabafo também, né? Sim. A comunicação. Eu acho que o que tá faltando também, muito na nossa medicina, a comunicação. Tá? A empatia, a comunicação presente. Você estar presente. Você entender um pouco sobre a biografia desse paciente, tá? A gente não sabe como que é na casa dela. Se o marido bate nele. Se a pessoa, né? Falou nela, mas... Enfim. A estrutura familiar é importantíssima. Se ela sofreu abuso, se ela sofreu... Maus tratos. Sim, sim. Se ela pode ou não verbalizar. Muitas vezes, ela não pode falar que tá com dor. Sim, sim. E também um ganho secundário. Tá? É inconsciente. Isso é tudo de forma inconsciente, tá, Edivaldo? O ganho secundário. Às vezes, ela precisa de falar que tá com dor pra ter uma atenção do marido, uma atenção do filho, entendeu? Esse paciente. Então, existe sim. E aí, entra num quadro de ansiedade extrema, né? Cursando por um quadro de depressão, transtorno de personalidade, né? Transtorno de personificação, que a pessoa passa a não se reconhecer. Você tocou num assunto que eu queria chegar. Como manejar um paciente que nem sempre ele está com a dor física. Mas ele se queixa da dor física. O corpo fala, né? O corpo grita. Então, desafiador também. Também. Porque... Não sendo psiquiatra, não sendo psicóloga. E abordando esse assunto ali também no consultório. Sim. A gente tem que começar... Com o tempo, você começa a puxar alguns... Alguns... Alguns gatilhos na pessoa, entendeu? E aí, ela vai soltando. Vai soltando. Mas isso a gente não faz em uma consulta. Às vezes, são várias consultas. São vários encontros para que essa pessoa consiga... Verbalizar. Verbalizar o que ela está sentindo. É porque ela precisa ter confiança. Sim. Não que talvez ela não esteja sentindo a dor física, tá? Não que ela... Mas o emocional, ela pode amplificar essa dor. Amplifica muito essa dor, tá? E aí, a gente vai trabalhando algumas formas da comunicação, de conhecer esse paciente, de ter essa relação médica com o paciente, de confiança, de contrato, né? De confiança com esse paciente, para que ele consiga se abrir. Se abrir e se expor para você poder ajudar. Porque, às vezes, o caminho não é medicamentoso e nem de intervenção. Intervenção. É um encaminhamento. Às vezes, uma terapia holística. Uma terapia energética. Né? Uma acupuntura. Um tratamento de ansiedade. Uma roda de conversa. Às vezes, vai ajudar muito mais do que um comprimido. Sim. Doutora Lídia, eu vou chamar o comercial. E a gente volta já, já. Combinado. Tá bom? Esse excedeu, né? Não passou um pouco. Não pode seguir. Está aí, vendo? Tchau, tchau. . Pessoal, estamos de volta com a doutora Lígia. Doutora Lígia, como que nós fazemos para localizá-la lá no Instagram? No Instagram, você me localiza através do doutoraligiatoledo.dor e pelo site também, doutoraligiatoledo.com.br O seu WhatsApp lá da sua secretária é o? 11 9 4 4 8 6 8 9 9 7 Que tem consultório em Jundiaí e Bragança. Jundiaí e Bragança. Em Jundiaí fica na? Na, no prédio da Golden Office, no Golden Office. Sim. Em Bragança Paulista, na Clínica Tom, na Rua Teixeira, 1271. Então, tá certo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Trazer toda essa bagagem de conhecimento. Esse episódio foi o mais rico, que acabou tocando na parte psicológica mesmo do paciente. Sim. Muito obrigada. Obrigada a você, Edvaldo. Por trazer toda essa informação. Obrigada. E pra você que precisa de atendimento domiciliar, me segue lá no Instagram, arroba edvaldo.toledo, ou no WhatsApp, 11 9 400 7 5391. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.